1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Sopra tua vida e meus pulmões Trazida a esses ossos secos Pois sei que Ele vive e está Chamaste-me de um dos teus No meu coração fizeste morada Pois sei que Ele vive e está Ele voltará Chamaste-me de um dos teus No meu coração fizeste morada Pois sei que Ele vive e está Ele voltará Ele voltará Ele voltará Que todos Que todos o conheçam Jesus vive e está Ele vivo e está Vamos todos Jesus gritar Jesus vive e está Ele vivo e está Para todas Ele voltará 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 O seu amor O seu amor É como nenhum outro Ele voltará 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 Vamos todos Ele voltará 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 Vamos lá! Nasci! Viva esta! Viva esta! Viva! Viva!